Uma arte antiga, mas que permite a qualquer um ser o que se quer com apenas o uso de tintas. A técnica da fotopintura antecede a própria fotografia colorida. Permitiu mais realidade às cenas, ao levar cores para o papel. Teve origem na França, mas foi no Nordeste brasileiro onde se popularizou. Memórias que agora fazem parte desta exposição em cartaz no Museu Casa do Sertão, na Universidade Estadual de Feira de Santana. Já é o segundo ano que o museu desenvolve a série História e Fotografia. Nessa série o museu busca, a partir da fotografia, evidenciar traços históricos presentes na cultura sertaneja. Então, esse ano a gente buscou apresentar a fotopintura, que é uma arte que une a técnica da pintura com a foto e que apresenta o universo estético da cultura nordestina. Ao todo, são 51 fotopinturas da década de 20 até os anos 80, quando a fotopintura, feita de forma artesanal, já começa a desaparecer no Nordeste. A partir de uma fotografia em preto e branco, o artista também transforma, cria cenários e corrige imperfeições na pele, uma espécie de Photoshop da época. A técnica também emprestava joias para as senhoras distintas e vestia de paletó o senhor sem posses. Através da fotopintura, todo mundo tinha a chance de conquistar um prestígio social. Nas fotopinturas de casais, a mulher aparece sempre à frente do homem, uma alusão à importância da figura feminina no sertão. Quando era mais jovem, esta mulher exibia um modesto decote. Décadas depois, usa uma roupa mais discreta. E se a realidade poderia ser inventada, por que não realizar o sonho de solteironas de usar um vestido de noiva? Todos esses retratos aqui saíram de acervos particulares, de cidades da Bahia, Ceará e São Paulo. E apesar de poses tão parecidas, o mais interessante é tentar desvendar o que conta cada rosto. Histórias curiosas, como a desta moradora de Tanquinho. O fotógrafo faltou ao dia do casamento. Então, ela resolveu vir à feira de Santana, contratar um fotopintor para resolver o problema. Se vestiu de noiva e garantiu o único registro do casório. Este homem de São Paulo queria muito um retrato com a amada, que morava na Bahia. Pediu uma foto dela pelos correios e encomendou essa fotopintura dos dois, assim, lado a lado. Detalhe também para as molduras, geralmente de madeira e vidro curvo, que permitia aumentar o grau da imagem. Mas, sem dúvida, o que mais chama a atenção de qualquer fotopintura é a rigidez na postura de quem é retratado. Mas essa senhora aqui foge à regra e lança sem nenhuma pretensão o seu sorriso enigmático. Legenda por Sônia Ruberti